Rust! No Facebook, não é verdade, já? É, isso aí. Tá aí na descrição, curte a nossa fanpage lá e... Isso aí. Ok, Cris. Ahn? Fazer um jarvão aonde? Que lugar? No céu? No céu, pô. Seria bom, hein? Céu tem pão? A gente tá vendo uma casa aqui, velho. Faz tempo que a gente não vê casa reforçada desse jeito, velho. Né? Com esse tier de metal aí, com esse último. Que é difícil fazer isso aí, velho. Então pode ter coisa muito boa ali dentro, Cris. Ou não, mas enfim. Ou não, mas tem mais um monte de base aqui perto também, velho. É, essa região aqui tá cheia de base, né? Então, inclusive no último episódio de Rust, que você não... Não sei se você viu. Se você não viu, dá uma olhada lá na playlist, lá pra você acompanhar. A gente já começou aí a iniciar os trabalhos. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Às vezes eu vejo o pessoal falando no Facebook lá. Até hoje eu não sei. Deixa aí nos comentários aí pra eu saber o que é isso. O pessoal põe lá iniciando os trabalhos. O cara vai tomar uma cerveja lá e põe lá. Iniciando os trabalhos. Pô, o Cris falou desse negócio aí pra mim. Falei, sei lá que porra é essa, Cris. Né? Mas antes não. Eu não conhecia esse negócio. Eu já vejo o pessoal sempre falando, mas... Eu não entendi, não peguei a referência, o significado. Mas é... O problema que o pessoal faz é fazer os trabalhos. O pessoal fala de macumba, sai lá, tá ligado? Sim, vou fazer os trabalhos aqui. Preparar a galinha. É. A farofa. Ai. Ô. Deixa eu entrar e ficar aqui dentro quentinho. Deixa eu colocar aqui o armário já também. Então, a gente já começou lá os trabalhos das explosões, tá certo? Então, só que o que acontece? A casa que nós botamos para Lachon... 4458. 4458. A casa que nós colocamos para Oxão, infelizmente, era uma base fake ou de TP, entendeu? Então, nós já manjamos do Paranauê. Então, o que acontece? Não vai adiantar a gente ficar explodindo toda e qualquer base. Então, vamos focar naquelas que estão mais reforçadas na região. Ai, meu Deus do céu. As de teste a gente não vai invadir mais, prometo. É. A gente vai ficar de metal e de super metal. Esses negócios aí. Nós vamos dar uma focada aí até a gente achar. E aí começa a era da... Do gelo, não. Era das bombas, né? Era das bombas. Era das explosões. Era dos... Era dos... Tudo no chão. Coloca a sua cama aí. Já renomei ela aí também. Porque eu sei lá o que aconteceu com o outro jarval lá. Talvez a cama ainda está lá nele também. Vamos aqui. Para não confundir caso precise. O que aconteceu com o outro jarval lá? Essa vai... Você está esperto. Pô, foi pronto. O tempo que eu fui lá, colocaram um portão aqui do lado da casa colado. Era autorizado no baú? Que porra é essa? Sim, eu estava com esse portão aqui. Que doutilbo. Doutilbo. Eu vou colocar. Aqui. Desesperei aqui agora, vagabundo. A gente precisa correr ali. O pato atira lá. Olha lá. Perfeito, velho. Nossa, mas você me deu um susto agora, velho. Abre o buraco aí, vai. Nossa, eu sangrei aqui. Caí numa armadilha, Cris. Puta que pariu. Quase que eu caí numa também. Perdi, tipo, metade da vida. Não sei como é que eu não caí. Então vai, arruma aí essa vida aí. Essa casa aqui tem cheiro dos meus criadores. Ó, mais bomba ali no chão, ó. Tá vendo onde que eu estou olhando? Bomba? Sim. Olha. Estão tirando aqui lá. Vamos ver. Ok, já. Agora vamos lá. Ok, bomba aí. Bomba, bomba aí. Bomba, bomba. Olha, mais armadilha aqui, velho. Sim, velho. Cheio das armadilhas, velho. Puta que pariu. Não tem nada aqui dentro também. Aqui dentro parece que não tem nada. Meu vizinho jogou bombadilha no meu... Ah, tem um urso, Jean. Olha o urso. Olha o urso. Caraca, velho. É um XPzinho. Puta, vai pegar o Jean. Ok. Vou jogar daqui de cima e pegar lá embaixo, hein. Joguei naquelas duas ali. Que negócio é o que você quer fazer aí? Agora joguei nessa de cá. Tá botando o pezinho na casa mesmo? Sim, o pezinho. Colocar tudo pro chão. Acho que é mais negócio, hein. É dos meus caras essa base, Cris. Certeza. Que começa lá a fiesta. Sim. Defendência contra ele. Cuidado aí, Cris. Não coloca daí de cima não, que aí não é fundeixo não, viu? Ah, onde eu coloquei não é fundeixo? Não. Tem vinho aqui embaixo onde que eu tô. Tá meio confuso isso aqui, viu? Será que é uma caverna isso aqui ou não, né? Não, não é, não. Lá pra aí embaixo é seguro, mano. Sim, para mim. Nossa, parece que a gente não é ensino que é complicado. Nossa. Deixa eu terminar de colocar as minhas. Ok. Ah, essa aqui era reforçada. Ó, concretão, mano. Sim, é. Treco super reforçado. Ali provavelmente vai ser o baú. Ah, era isso mesmo. Eu sei o que acontece. Esses caras gostam de ficar fazendo casa, velho. Lute pra caralho caindo aqui, hein? Oh. Esses caras o dia inteiro fazendo casa, mano. Eu tô vendo um corpo aí. Tem um cara ali, já. É? Olha lá. Tô vendo também. Em cima. Tem que cair, já. Ó, coloca mais uma bomba lá onde vai expir daquelas minhas. Só uma. Naquele último pilar que sobrou lá. Outro cara ali, hein? Dá o também. Pilar? No pilar? Que pilar? Aqui, mano. Concerto. Só uma. Ah, botei duas. Ah, foi reflexo. Olha só. É... Ok. Lute pra caralho, hein? Lute pra caralho ali, velho. Você fica vigiando enquanto eu pego o loot? Ok. De boa. Ok, foi tudo down. Tem um... Uma bolsa também no chão. Ó, munição. Mapa. Caraca, loot pra porra. Boletão. Olha. Chave de porta. Rifo. Olha. Onde tá indo isso aqui? Mais chave de porta? Isso aqui provavelmente os caras não usam mais. O que é isso? Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Bala pra pistola. Tô aqui em cima aqui, ó. Porta, bota. Onde eu vim parar? Olha só no que deu. Tô vendo, hein? Tô vigiando aqui. Tá bom, hein? Tá bom. Tranquilo. Aqui eu tô vigiando a entrada. Olha, tecido pra cá. 100 mil pedras, Cris. Como assim? Computador. Como computador? Que cai de helicóptero. Nossa senhora. Ok. Bala pra pistola. Muita bala pra pistola. Nossa senhora, valeu muito isso aqui, hein? É? Aham. Aí sim, hein? Combustível bate por idade, muito também. 4 mil. Já começou a lucrar. Eu já tô vendo uns lugares bem lucrativos daqui. Um pouquinho de enxofre. É o mesmo, cara, Cris. É? Esse nome aqui não é estranho. Muito com ouro. Aqui é a base dos caras lá, velho. Certeza. É uma das, né? Vamos ver esse outro aqui. Sim, é uma das. É esse aqui também. Eu lembro desse cara aqui também. Nós vamos caçar vocês até o inferno. Olha, muito... Nossa, Cris. Muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Muita coisa. Muito louca. Vamos bater as abobras aqui, moleque. Fica de olho aí, Cris, que qualquer coisa a gente sai rushando lá pra guardar esse loot. Vamos ver. Mais enxofre. Mais enxofre. 178 mil carvão vegetal. E o cara me anda assim que nem uma mendiga. Hã? E o cara me anda assim que nem uma mendiga. Né? Né? Pelo amor de Deus, hein, meu amigo. Tô com uma vergonha na cara, hein? Vamos... Vamos ser menos... Ai, caraco! Cuidado. Olha pro chão, Cris. Sim, eu passei por cima de alguma coisa aqui, mano. Vou pegar essas coisas fora aqui. Acho que eu morri, essas armadilhas. Vamos ser menos bunda mole. Vamos ficar mais fora de casa do que dentro de casa, mano. Né? O cara passa 10 dias construindo, depois... Ó. Cartucho feito à mão. Cartucho feito à mão. Chapéu de vela. Milho. Depois uma malinha aqui no chão. Milho. Milho. Botão de milho, velho. Milho. 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 Eu tô cheio de abóbora aqui, mano. Ok. Olha só. Deixa eu ver o que esse cara aqui tinha. Eu tô vendo um negócio bem lucrativo daqui para o futuro. Ou não sei quando. Era os cara mesmo, velho. Era, né? Aham. Os cruzão lá, velho. Bunda mole. Beleza. Nós vamos pegar vocês, vocês, vocês. Aonde for, for, for. Ok. Peguei tudo que eu queria pegar aqui, Cris. Então bora pra Javan. Bora pro Javan. O que tem nesse negócio aí, Cris? Aqui? Aham. Não tem nada, não. Só tem um lugar aqui que dá pra você ver. uma voltura à base pra nós quebrar também. Ah, é? Beleza. Volta. Isso aí. Olha pro chão, hein? Deixa eu ir na frente, Cris. Não, vai você na frente. Pode ir na frente. Não consigo nem sair desse lugar que eu vi, mano. Vou ter que ir lá por cima. Calma aí. Ok. Vou tentar voltar o caminho que a gente fez. Pera aí, Jean. Aqui tá meio suspeito aqui, cara. Calma aí que eu já volto. Deixa eu só guardar essas coisas aqui, Cris. Vai lá, vai lá. Eu não sei. Não tem mais nada aqui no chão. O que que teria? Uma base tão... Tão blindada e uns murinhos vagabundos. Né? Será que tem alguma coisa atrás desses muros? Nossa, tinha muita coisa, velho. Nossa, muita pedra, velho. Pedra pra caralho. Eu vou botar puxando aqui um negócio aqui, mano. Beleza. Muita bala de pistola também. Tô com um percentimento aqui, ó. Ok. Começa a lata de feijão aqui. Vamos ver. Tô voltando aí. O negócio tão foda de metal com um negócio de pedra. Vamos ver aqui. O que que tem? Ok, voltando. Entrei aqui debaixo. Não, não tinha nada, não. Aparentemente, é... Acho que foi viagem. Viagem, viagem, viagem. Ok. Sim, não tem nada, não. Já arrumei uma rota segura pra gente sair. Ok, então... Ai! Deixa eu ver essa casa aí que eu tô curioso, velho. É, aqui, ó. Porque, sabe? Aqui o pedaço dela é de pedra. Tá de tete. Isso aqui eu fiquei... Cabelo, sabe? O que que será que tem aqui atrás? Pois é, eu também fiquei pensando nisso. Não sei. Não tem nada, divisória. Divisória? Sim. Deixa eu voltar pra aí. Tem um chão aí, tem um chão. Tem gente que faz coisa no chão, tá ligado? Talvez tem armário embaixo desse chão, hein? Deixa eu ver. Ai! Derrubou, seu vagabundo. Sim, o povo geralmente coloca umas maletinhas assim embaixo do chão, sabe? Então, mas geralmente... Ah, eu vou botar no chão. Sai daí, sai daí. Tchuf. Pronto. Igual essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim. Botar no chão aqui, aí é... Milho, milho. Pronto. Agora eu vou dormir mais feliz. Vou pegar esse mapa aqui. Bota... O que que tem? Capa de metal, mais um mapa. Depois a gente pode olhar esse mapa, Chris, pra... Ver onde que os caras andaram. Tem isso, é? Aham. Ah! Mentira. Capa de madeira, armário de ferramenta... Capa de madeira, armário de ferramenta... Capa de madeira, armário de ferramenta por quê, meu Deus? Mais um mapa aqui. Nossa, eu não vi esses mapas ainda. Três mapas aqui, velho. Achei dez C4 aqui, Chris. Aonde? Mais câmera. Aqui atrás. Tinha caído atrás aqui no muro. Achei mais uma câmera também pra gente fazer uma sentry gun. Tem um computador lá também. Dez C4 aqui. Oh! Eu nem queria voltar mais aí, mas agora eu tô indo aí pra... Pra ajudar a proteger. Você tá indo na grama aí? Sim, é que tava aqui no meio, velho. Talvez tem mais coisa aqui escondida. Meu vizinho jogou uma C4 do meu quintal. Agora eu vou olhar a última coisa aqui. De repente brotou o número infernal, o barulho infernal. A gente jogou uma C4 do meu quintal. De repente brotou o barulho infernal. Pim, pum, 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 pum. Ó, vamos lá guardar isso, Chris. Eu sou muito bom o cantor, mano. Vamos guardar. O compositor também. Ó, por aqui, ó. Ai. Ai, o quê? Que medo. Ah, agora que eu entendi. A rota segura. A rota segura, pô. É, pô, que já foi a rota segura. Eu falei, nossa, já vou tá aqui do lado, mano. Eu botei um portãozão lá. Tá cheio de armadilha no chão, velho. Entra e fecha. Ok, deixa eu guardar aqui a câmera. A C4 que a gente pegou dos caras. Coisa pra caralho, velho. Puta que pariu. Valeu muito a pena isso aqui, viu? Muito lucro.